O federal foi no sindicato e abriu essa caixa, poderia ter dito, sei isso, sei isso. O fato de estar escrito praia é porque eu ia na praia quando eu era presidente. Eu ia na praia, eu ia em Nema, na praia da Marinha, eu ia em Marambaia, eu ia lá no Forte Alcântara, no Guarujá. Então não quer dizer nada, eu sinceramente fico... A pergunta não tem relação com o conteúdo, mas com a inscrição, especificamente praia, o senhor saberia dizer qual seria o destino dessas caixas, escrito praia? Eu vou responder com todo, sem ficar nervoso, pergunte para o policial federal que abriu lá. Eu vou perguntar para o senhor sabe? Não sei. Perfeito. Então, seguindo aqui. Só uma pergunta complementar. Nessa mudança que foi efetuada do palácio... Eu vou interromper aqui pelo tamanho do óleo. Perfeito. Perfeito. Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade de depoimento do senhor Luiz, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu repasso a palavra ao Ministério Público. Então, retomando as questões acerca de caixas que foram fotografadas na rua João Loto, em São Bernardo do Campo, que teriam sido retiradas do Palácio Alvorada, com indicações praia e sítio. O senhor saberia informar quem que definia o destino do acervo presidencial dos seus objetos para definir, que poderia definir a localização para onde seriam enviadas essas caixas, que poderia ter inscrito praia ou sítio nas caixas? Eu não sei. Deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa que o presidente Fernando Henrique Cardoso também disse aqui. Porque somente quem foi presidente é que sabe o que acontece. Eu nunca, nunca entrei nos porões do Palácio Alvorada para saber se tinha uma, duas ou mil caixas. Nunca. Nunca entrei onde se guardava os acervos da presidência da República para saber se tinha uma ou duas caixas. Ora, eu sei que aquilo, eu sei que o acervo é uma coisa, sabe, privada, mas de interesse público. Portanto, o presidente da República que sai tem que ter a responsabilidade de tentar cuidar daquilo. Eu se soubesse que ia dar isso, eu teria deixado lá no Palácio para o próximo presidente ter que cuidar. Como eu não tinha interesse por nada, eu poderia ter deixado. Se é uma coisa de interesse público, eu tinha até sugerido ao ex-governador de Brasília que era feito construir um museu da República para que não ficasse o presidente da República procurando um lugar para guardar as coisas. Então, deve ter participado todos os funcionários, faxineiro, cozinheiro, todo mundo participou disso. A única coisa que eu sei é que eu tinha uma decisão na minha vida. Eu vou governar esse país até o dia 31 de dezembro de 2010. Qualquer outro assunto, só depois de 31 de dezembro. Certo. Senhor ex-presidente, como o senhor mencionou esse acervo, vamos entrar aqui especificamente numa parte da denúncia que trata sobre a armazenagem desses bens na Graneiro. Pergunto para o senhor se o senhor sabia que a OAS custeou a armazenagem de parte do acervo do senhor na Graneiro. O senhor sabia? Fiquei sabendo depois. Na época o senhor sabia? Não. Na época eu nem sabia para onde ia. Certo. O senhor sabe como a OAS custeou, se ela fez uma doação formal? Não sei, não sei. Eu sei que o presidente do Instituto, que foi uma das pessoas que me parece que a partir de janeiro, do começo de 10 ou 11 de janeiro, foi chamado para tentar encontrar um lugar para guardar essas coisas. O que ele disse aqui, o que ele disse aqui, é que ele tinha chamado o Léo Pinheiro para perguntar se ele tinha algum galpão para guardar essas coisas. E por que ele escolheu o Léo Pinheiro? Ah, não sei. Não sei, certamente. Por que? Encontrou com o Léo? Só não poderia ser eu, porque eu não tinha. O senhor sabe onde ele se encontrou? Ah, não sei. Onde Paulo Camoto encontrou o Léo Pinheiro? Não sei. O senhor sabe se foi no Instituto Lula? Não sei. Certo. Nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental como anexo da denúncia. É o anexo 269. Excelência, eu vou pedir para mostrar para o interrogado. Anexo 279, é 2009, perdão. Contrato de armazenagem. Peço para o senhor da Moradinha, se quiser. Se o senhor puder, por gentileza, observar o objeto desse contrato. Esse contrato, ele diz que o objeto é o seguinte. Armazenagem de materiais de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da construtora OS Limitada. Considerando que os bens armazenados na Graneiro eram parte do acervo do senhor e não material da OS, o senhor sabe por qual motivo consta do contrato referência à armazenagem de materiais de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da construtora OS? Pelo que eu já ouvi em depoimentos aqui, é que a OS mantinha uma reserva na Graneiro para cuidar das coisas dela. E essa reserva da OS era mantida por esse contrato? Não sei, era para cuidar das coisas da OS. O senhor sabe se esse contrato abrangia o material da OS também ou apenas o material do senhor? Pelo que eu vi de depoimento aqui, a origem desse espaço da OS era para guardar as coisas delas. É isso que o senhor sabe. Agora, desculpe me interromper, mas só para ser mais claro na pergunta, para facilitar até a resposta do senhor. O senhor sabe se esse contrato específico abarcava realmente o material da OS ou era apenas material do acervo do senhor? Não sei. Nessa época em que o contrato foi iniciado, aqui consta a data, janeiro de 2011, o Instituto Lula tinha capacidade financeira para custear essa armazenagem? Não existia Instituto Lula. Não existia Instituto Lula. Não existia? Eu tomei a decisão de voltar para um lugar que era chamado Instituto Cidadania, que foi criado em 1992. E, porque eu também tomei uma decisão na vida. Havia muitas críticas que o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha feito jantar enquanto era presidente para arrecadar fundo para fazer o instituto dele. Então, eu tomei a decisão de que, enquanto eu fosse presidente da república, eu não discutiria absolutamente nada, sabe, da minha vida depois da presidência da república. Por isso, eu decidi votar para o Instituto Cidadania. Em função disso, nós não tínhamos dinheiro, porque eu não tenho nem começado a pensar em fazer arrecadação. É por isso que eu acho que foi conversado com o Léo Pinheiro. Certo. No entanto, senhor ex-presidente, também nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental, que consta como anexo 182 da denúncia. É uma informação elaborada pela Receita Federal do Brasil, que diz que, neste ano mesmo de 2011, o Instituto Lula recebeu mais de R$ 2,5 milhões. E seguiu recebendo, em 2011 e 2014, valores que ultrapassaram os R$ 34 milhões. Eu pergunto para o senhor, por qual motivo, então, mesmo em 2011, o Instituto Lula não acou com essa despesa de armazenagem? Não sei, deixa eu lhe falar uma coisa. O Instituto Lula não existia. Levou meses para a gente decidir criar o Instituto Lula. Eu, na verdade, queria criar uma coisa chamada Memorial da Democracia. Uma sugestão de um companheiro ministro meu. Que era uma coisa para ser... Aliás, chegamos a discutir, pensar em fazer um projeto de lei para que uma universidade federal assumisse os projetos dos presidentes da República. O meu sonho era fazer um memorial em que a gente pudesse contar a história popular deste país, a história que muitas vezes não é contada pelos livros, porque muitas vezes a história no Brasil é contada pelos vencedores. O meu dado não participa da história. E isso depois que nós deixamos a presidência da República. O Instituto Cidadania... Eu não sou tesoureiro do Instituto Cidadania, não sou diretor do Instituto Cidadania. O Paulo Camoto esteve aqui prestando depoimento sobre o acervo. Vocês poderiam ter perguntado para o companheiro Paulo Camoto. Certo. Seguindo aqui, senhor ex-presidente, além do Instituto Lula, o senhor é sócio da empresa Lius Palestras, Eventos e Educações? Sou, sou sócio da empresa. Certo. O senhor recebeu recursos da Lius suficientes para custear essa armazenagem de bens que foi paga pela OAS? Não, no começo não. Certo. Pois bem, consta que também na denúncia, na quebra fiscal que é referenciada no item 183, folha 103 dessa denúncia, que a Lius recebeu entre 2011 e 2014 mais de 21 milhões de reais. Desse montante, ou seja, quase de 50%, 9 milhões e 920 mil reais vieram das construtoras Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, UTC e Andrade Gutierrez. E que, entre 2011 e 2014, o lucro distribuído ao senhor foi de 7 milhões e 589 mil 936 reais e 14 centavos. Por que que o senhor, ao longo desse período, não usou esses 7 milhões e 500 mil reais recebidos da Lius para pagar essas parcelas de cerca de 20 mil reais mensais pagas pela OAS? Era porque talvez todo mundo achasse que tivesse certo e que não era preciso. Eu, na verdade, retirei... Veja, eu tirei 7 milhões porque eu depositei para cada filho meu uma quantia de aposentadoria privada. Aposentadoria complementar. E ninguém nunca discutiu no Instituto de que era preciso pagar isso. Estava tão tranquilo a questão do depósito do material. Primeiro porque eu sei que o Paulo foi atrás do Sindicato Metalúrgico. O Sindicato Metalúrgico estava utilizando o salão que está hoje para fazer uma reforma. E, sinceramente, nunca se pagou porque nunca se discutiu. Agora pagamos o aluguel mais barato para o sindicato. E está menos cuidado, obviamente. Prosseguindo nos questionamentos, senhor ex-presidente. Foi o senhor o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra, a presidência da Petrobras? Excelência, pela ordem. Essa questão já foi esclarecida. Vossa Excelência fez essa pergunta já. Foi esclarecido. Não pode... É indefinida a questão de ordem, pergunta pertinente. Mas já foi esclarecida a Vossa Excelência. Não foi perguntado do José Eduardo Dutra, não foi? Não foi. Toda a indicação para o diretor da Petrobras, ele já disse que seguiu um procedimento. Doutor, está referida a sua questão. Essa pergunta não foi feita. Deixe o seu cliente responder. Qual está a pergunta? Pode repetir a pergunta? Pois não. Senhor ex-presidente, o senhor foi o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra para a presidência da Petrobras? Foi. Foi. Foi uma indicação pessoal do senhor? Indicação do presidente da república. Não é pessoal. É a indicação de uma instituição chamada Presidenta da República. Perfeito. O senhor. Que é ele e o governo. Perfeito. O senhor conversava periodicamente com o senhor José Eduardo Dutra sobre a administração da Petrobras? Não. Não. Lamentavelmente, quando as pessoas assumem uma empresa importante como a Petrobras, as pessoas viram petroleiros. Ou seja, as pessoas passam a tomar decisões dentro do conselho da Petrobras. E não precisam ouvir o presidente da república. A não ser se você tem uma coisa estratégica para discutir. Nessa ação penal em que o senhor responde, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental. É o anexo 25 da denúncia. É o anexo 25 da denúncia. Se for do seu interesse, se for do seu interesse ou da sua defesa. Nessa ata de 14 de maio de 2004, consta o seguinte. O conselheiro e presidente da Petrobras, José Eduardo de Barros Dutra, nos termos do Estatuto Social, submete ao Conselho de Administração proposta de substituição do diretor de abastecimento da companhia, analista de comércio e suprimento sênior Rogério Almeida Manso da Costa Reis, indicando para o cargo o engenheiro de equipamento sênior Paulo Roberto Costa. É objeto da acusação, dessa ação penal, uma discussão sobre a substituição justamente do Rogério Manso pelo senhor Paulo Roberto Costa. Eu pergunto ao senhor, quem passou o nome do Paulo Roberto Costa para o senhor José Eduardo Dutra, para indicá-lo à diretoria da Petrobras? Isso passou pelo senhor?